Tudo bem, pessoal? Não, tudo bem, não. Tudo uma porcaria, porcaria, porcaria. O Brasil tá eliminado da Copa do Mundo e a culpa é do Tite. Tite, Tite. Já antes eu quero dizer pra vocês que Gimo é qualidade comprovada, Gimo qualidade comprovada. Etilux, seis mil produtos, três shows, uns dois em São Paulo, um em Porto Alegre. Etilux, kto.com, kto.com, brinca, se diverte, se inscreve lá na kto.com, onde a diversão acontece. E ainda, você não se aposentou? É, então trate de se aposentar. Fale com a doutora Laura lá no Aposenta Fácil, Aposenta Fácil. Liga lá, 991-92-9289. 51-991-92-9289. Título deste comentário. Tite, burro, 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 burro. O Brasil não vai ser hexa. O Brasil foi eliminado nos pênaltis pela Croácia porque o seu técnico errou. Errou, errou, admita. Você teve soberba, Tite? Tite, 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 você teve soberba. O Brasil foi mal escalado, você substituiu mal e você definiu mal os batedores de pênalti. E por sua culpa, Tite, porque foi burro, burro, burro. O Brasil tá fora da disputa do ex. Eu perco a voz, mas não perco o que o meu público quer ouvir e eu vou falar sim. Porque o Brasil chora, as crianças choram, os jovens choram, os adultos choram, as pessoas da melhor idade choram. Porque o Brasil tá fora da Copa do Mundo. Podia ser hexa, uma Copa fácil pro Brasil. De adversários fracos pro Brasil. Pois a Croácia foi competente. A Croácia foi digna. A Croácia foi gigante diante de um time que se acadelou. Se acadelou. Se acadelou. O técnico do Brasil errou. Errou, errou. E foi burro, burro. E mais um milhão de vezes eu vou dizer burro. E vou dizer sempre que um técnico agir dessa maneira, errada, absurda, desproporcional, que traz um prejuízo pra uma nação inteira. Ah, mas que prejuízo é só futebol? É só futebol, cacete. Cacete que é só futebol. Cacete que é só futebol. Não é só futebol. Envolve o coração das pessoas, o sofrimento das pessoas, a paixão das pessoas. O Brasil tá eliminado. Não vou culpar nenhum jogador. Nenhum jogador. Eu tiro todos os jogadores. Embora tivesse... Levar Daniel Alves, Tite. O que que é isso? Isso é inteligência ou é ser desprovido de inteligência? É inteligência ou ser desprovido de inteligência? É inteligência ou ser desprovido de inteligência? É levar Daniel Alves pra quê? Pra tocar pandeiro? Pra ser babado dos outros caras? Tá de brincadeira. O que que é isso? E o Brasil deixou de ser hexa. Acabou, Tite. Acabou, Tite. Acabou, Tite. Deu. Agora, o seu discurso final. Ciclo concluído. E eu estou tranquilo comigo mesmo. E o povo, ó. E o povo, ó. E o povo. É isso. É isso que me irrita. É isso que tira o Farido do sério. Mas o Farido tá aqui. E quem pensa que o Farido tinha adormecido, o Farido não adormeceu. Foi burro, burro, burro. Deus no comando sempre. Não se briga nunca com a notícia.